Nesta quinta-feira, primeiro dia da campanha do agasalho Nossa Gente Aquecida, tendas foram montadas nos bairros Vila Nova, Luther King e São Cristóvão. O objetivo deste ano é superar a arrecadação de 2021, onde foram recebidas 130 mil peças de roupas. Nós fizemos aqui um apelo à população que vá no seu armário, tire seu cobertor, tire seu casaco, aquele calçado, alguma coisa que você ainda usa, que você pode doar e ir lá no comércio, já ajuda o comércio também, e traga essas roupas, porque tem muita gente esperando. E como essa campanha, a terceira edição, as duas já foram sucesso, a gente tem certeza que essa será ainda melhor. A arrecadação está funcionando através do sistema Drive-Thru, onde o doador não precisa descer do carro para fazer a entrega. Nesta sexta, dia 6, a arrecadação de agasalhos será no calçadão da Praça da Conca-Tedral, no bairro Alvorada e no bairro São Miguel. Já no sábado, último dia da campanha, os voluntários estarão recebendo novamente no centro, na Cango e no bairro Pinheirinho, na Cidade Norte. Os donativos arrecadados serão distribuídos a famílias em vulnerabilidade social a partir da próxima semana, através de parceiros, como o Clube de Mães. Todos que são cadastrados nos PAIFs, nos CRAS da nossa cidade, CRAS São Miguel, CRAS Padre Urico e Cidade Norte, é só vir a partir de quarta-feira no centro de eventos do parque com um documento. A gente quer registrar e ver quantas pessoas, né? Mas todos serão beneficiados, não só os cadastrados pela assistência. Todos que têm necessidade nos procurem no centro de eventos do parque.